Receber o prêmio Dona Antónia Revelação é uma grande honra e um reconhecimento muito importante do meu trabalho e da minha equipa e de tudo o que envolve ser investigadora. Fazer ciência não é só ir para o laboratório no ITRAS-S realizar experiências. Assim como Dona Antónia, uma investigadora tem desde logo de ter visão. Estamos constantemente a pensar em novas formas de cruzar disciplinas para avançar no conhecimento e, no meu caso, desenvolver novos dispositivos médicos para aplicações antimicrobianas e cardiovasculares. A gestão e o empreendedorismo, que tanto caracterizam Dona Antónia, está bem presente nas nossas vidas. Definimos uma estratégia e delineamos e gerimos projetos para financiar equipas, equipamentos e reagentes. E quando a investigação é disruptiva, fazemos patentes e abrimos empresas de base tecnológica na esperança de salvar vidas. Dona Antónia deu a conhecer o seu vinho e Portugal ao mundo. Nós também partilhamos com todos a ciência de excelência que se faz em Portugal. Não posso deixar de mencionar uma parte fundamental do que para mim representa ser investigadora, que é a partilha com a sociedade, um legado de Dona Antónia. E esta partilha é sem dúvida o que me move, quer seja em públicos mais específicos, como na orientação e mentoria de alunos, quer seja a sociedade em geral, ao desenvolver atividades de divulgação de ciências para crianças e jovens e público em geral. Nos dias que correm e sem haver uma verdadeira carreira de investigação, fazer ciência requer muita coragem, esforço e dedicação à causa. Tal como Dona Antónia, espero que o meu percurso possa inspirar outras mulheres.